olá pessoal boa noite o chandão na construção toque na área hoje eu vou fazer um vídeo galera um vídeo assim é simples tá mas com bastante informação para vocês e eu tô aqui gravando esse vídeo para mostrar para vocês é a respeito disso aqui ó sei se vocês conseguem ver se vocês conseguem ver tá vendo aqui dentro isso aqui é uma redução quando isso aqui é para quando a pessoa mora em lugar onde a pressão da água é muito forte tá e para quem não tem a pressão de água muito forte isso aqui atrapalha tá eu comprei uma ducha isso aqui é uma ducha aí eu vou falar para vocês a diferença entre ducha e chuveiro e essa ducha aqui ó você regula por aqui por baixo ela tem a varetinha tá ele pode estar ligado fazendo um vídeo aqui simples tá a varetinha tá aqui ó aí você regula a temperatura ali ó ele fica assim na parede não não no cano você regula tá regulou a sua temperatura o chuveiro já é você tem que desligar para poder regular regular não fazer a mudança de ou verão ou inverno ou morno tá aqui não aqui você tem do vai do do um vai lá do um ao oito vai essa ducha aqui aí eu quero deixar para vocês aí essa dica pessoal às vezes eu já fui já fui chamado ó que a pessoa comprou instalou instalou a ducha aí instalou com essa peça aqui essa peça é usada para apartamento lugares aonde a pressão da água é muito forte aí ela é uma bucha de redução tá ela reduz a água para que a água não saia com pressão ela reduz entendeu e ela é fácil de tirar você enfia aqui ó uma caneta ela você enfia a caneta aqui ó e arranca ela entendeu e é um vídeo aí ó que eu passo aí um pouquinho para vocês aí ó espero que possa ajudar e é isso aí pessoal chandão na construção tá até o próximo vídeo vídeo e tem muita coisa bacana aí tá e quem puder vai lá se inscreve deixa o teu like ative o sininho e é isso aí pessoal tamo junto tamo junto